Música Fala aí rapaziada, beleza? Zahori Gaming aqui rapaziadinha Bom, bora lá Dar uma estudada aqui nessas caixas aqui rapaziada Atualização nova Roleta 2.0 Caixa Vitoriosa Elite Bom, tava vendo bastante vídeo aí rapaziada Do meu YouTube aí Pra rapaziada ganhar arma Nessa mira aqui ó Do tiro Tem que ser essa bolinha aqui ó A dourada rapaziada Se ela cair na bolinha No revolver aqui Na parte do tiro É que vocês vão ganhar arma, tá ligado? Bom, sobre a roleta cara Achei ela muito difícil É... As caixas vai super rápido Super, super rápido Eu, particularmente Eu não gostei É a mesma coisa, sei lá cara Você parece que tá jogando Seu dinheiro fora, sabe? Porque Meu, vai muito rápido cara Olha pra isso cara Olha Rápido demais cara E essas E essas caixas da Vitoriosa Pra mim Ela tá muito difícil Muito, mas muito difícil mesmo Cheguei a rever alguns vídeos aí De alguns YouTubes que ganharam Também É... Deu trabalho pra Pra ganhar Aí rapaziada ó Ganhei E a RPK Vitoriosa Mas eu vou falar pra vocês cara Mesmo assim Ela tá muito difícil rapaziada Muito, mas muito difícil mesmo Ganhei com 7 caixas Mas eu vou falar pra vocês Eu roletei na minha conta A MF Zawari 110 caixas Eu não ganhei Tá bem complicado mesmo Eu vou continuar roletando Depois eu mostro ela lá no baú Sai rapaziada Então Mas falando Voltando no assunto rapaziada Tá muito difícil Pra ganhar Roletei Que nem eu falei 110 Não ganhei nada Na minha conta Nessa daqui ó Eu acabei de roletar 30 caixas E comprei mais 30 Então Sobrou 23 Então eu ganhei com 37 caixas Mas é Poxa Pra mim o mercado negro Sei lá Depois que colocou 2.0 Eu achei que Tá uma dificuldade enorme Pelo menos Nas que eu roletei Rapaziada Que foi nessas caixas aí A A Vitoriosa Elite Sobre Barramento aqui Rapaziada Eu ainda não Não estudei ainda Tá ligado Tipo Qual é o ponto certo Tipo De 100 Do 100 O 25 E tal Ainda não Não reparei ainda Muito bem Mas Com o tempo A gente vai estudando Isso aí rapaziada A gente vai estudando aí Vamos ver o que O que que Os próprios Youtubes né Que roleta aí Que sempre dá uma reparada aí Nas roletas Certo Pra ver Qual é o bom senso aí Que a gente tira aí Pra gente Estudar Um pouco mais dela Mas é isso rapaziada É Lembrando que Pra gente ganhar A arma Tem que ser essa bolinha aqui Ó A dourada Na Na agulha aqui ó Do revolve Se ela Se ela cair ali Na goleira Do revolve Rapaziada É GG Mano Só que pra isso É muito difícil Cara Muito Muito difícil Deu limite aqui De cupom Vamos trocar aqui Vamos trocar aqui Vamos pegar A FRF2 Que eu não tenho ela ainda Certo Dessa minha conta fake Bom Transferir Minha RPK linda Tá aqui rapaziada Bom Vamos terminar lá De roletar lá E ver o que que vai dar aqui Ainda restam Oito caixas Vamos abrir aqui Vou colocar aqui rapaziada Essas oito caixas rapaziada Vou deixar tudo no automático Pra gente ver Vou Vou leitar aqui Num talo aqui Vamos ver o que que dá aí O restante das caixas Vamos ver Se A gente ganha mais alguma coisa aí O restante dessas caixas Rapaziada Bom Não ganhei rapaziada Só ganhei RPK mesmo Tá ligado Tá aqui no baú aqui RPK Muito bonita A skin dessa arma Deixa eu ver aqui Parabéns Então é isso rapaziada É a tropa É nóis Até a próxima Fui Salve salve rapaziada Beleza Fiquei aqui rapaziada Bom Partiu Dar uma roletada aqui Nessas novas caixas Que chegou aí Atualização de Quarta pra quinta-feira Eu acabei de roletar rapaziada Na vitoriosa Na Vitoriosa Elite Ganhei RPK Agora vou Roletar nessas caixas Andromeda E eu só quero ganhar A faca sombra Eu espero que eu ganhe Vou comprar aqui rapaziada Trinta caixas aqui Pra me roletar nelas Eu espero ganhar Bom Muita gente tá perguntando pra mim O que que eu achei Sobre A roleta 2.0 Bom rapaziada A minha opinião Eu não gostei Eu achei que assim As caixas Acabam muito rápido E Sei lá cara As caixas acabam rápido demais E pra mim Tá mais difícil Sei lá De ganhar as armas Eu não sei cara Pra mim tá Tá muito foda A dificuldade pra mim Eu tô achando que tá Bem Bem hard Tá bem difícil mesmo Pra ganhar Vi outras pessoas também Roletando aí Também tá Eu vi que Outras pessoas também Teve dificuldade de ganhar Algumas armas aí Que roletou aí Bom E sobre Aquela parte Que nem da roleta Antiga né rapaziada Tipo Toquinho 25 50 Tal Aqui sobre esse Barramento ainda Eu não estudei ainda Sobre essa barra É Eu sei que pra você Ganhar uma arma A A bolinha A bolinha dourada Ela tem que tá Na mira de Tiro Se quer ir na mira De tiro Você ganha Uma arma Fora isso Você só vai ganhar Cupom Arma pro dia E GP Rapaziada As caixas Eu acho que vai Rápido demais Eu vou colocar aqui Oito caixas Rapaziada No automático Vou roletar aqui Muitá-la aqui No caso 100% Vamos ver Aí ganhei Rapaziada Que isso Cara Roletei Fui colocar no automático Você viu rapaziada A primeira caixa Você roleta no manual A partir da A partir da Primeira você roleta no manual A partir da Da segunda Roleta no automático Bom Eu ganhei Mas eu vou falar pra vocês Rapaziada Eu ganhei agora A CETME Amelie Andromeda Nem sei Se essa amelie é boa Se ela é ruim Comprei 30 caixas Ganhei com 13 caixas Rapaziada Bom Eu vou Aqui no No baú Dar uma olhada Nela aqui Transferir ela aqui Rapaziada Transferir pro meu baú Ok Ok Vamos aqui no baú Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu nem sei Onde ela tá Ela aqui Rapaziada Bom Vamos voltar lá Rapaziada Pro baú lá Pro mercado negro Pra gente terminar De roletar As caixas Que sobrou Bom Rapaziada Eu ganhei Mas eu vou falar pra vocês Não é porque eu ganhei Ah A Zovara falou que tava difícil E ganhou Bom Pra mim Eu acho que tá difícil Rapaziada É Eu roletei Essas caixas No dia da atualização Na minha conta 60 caixas Eu não ganhei E eu vou deixar ela O pé frio Quem sabe eu não ganho Com essas 60 caixas Que eu roletei Tem uma questão de sorte Lembrando Rapaziada Que Mercado negro Cara Infelizmente É sorte Não tem macete Tem As dicas Rapaziada Quando a gente vai estudando A roleta Aqui E aí a gente vai tirando Umas dúvidas De vocês Mesmo inscritos Até a própria Nossas dúvidas Então mano É isso aí Rapaziada Bom Esse especial aqui Rapaziada Pra mim Do meu ponto de vista Pra mim Eu acho Maior ilusão Que Fala que aumenta A chance De a gente ganhar Pra mim Eu acho Que não aumenta nada Eu acho Que eles colocou Só pra Dar uma ilusão Pra quem roleta Tá ligado Essa é a minha opinião Entendeu rapaziada Bom Deixei essas caixas Que roletando aqui Rapaziada No automático Aqui O restinho Das caixas Que sobrou Vamos ver O que que dá Aqui É isso aí Rapaziada Eu espero que Tenha ajudado vocês Aí Espero que vocês Entendeu Bom Só veio essa Só veio essa arma Mesmo Rapaziada Eu acho que ela É isso mesmo Ela é MG Só veio uma arma Mas tá bom Tá valendo É isso aí rapaziada Tamo lhe junto É nóis E até a próxima É a tropa Acabou pessoal Essa próxima é minha E aí 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 E aí